Olá, quero falar com vocês sobre picada de abelha ou marimondo, beleza? Mas depois da vinheta, vem comigo! Olhando aqui no meu famoso manual de primeiros socorros, que eu vou fazer uma série de vídeos, como eu falei no outro vídeo para vocês, eu queria falar sobre picada de abelha. Eu vou ler rapidinho aqui o que ele diz sobre picadas de abelha ou vespa. Você pode ter dificuldade para respirar, dor de cabeça ou tosse, podem ser sinais de reação alérgica, procure um médico imediatamente. Veja o item, reação alérgica e choque anafilático. Sintomas, a pele fica avermelhada e inchada com um pequeno orifício no centro. Tratamento, remova o ferrão esfregando a pele com uma borda de um cartão de crédito. Olha só que interessante, gente! Não é para pegar pinça lá e puxar. Ou algo semelhante, não use pinça para não injetar mais veneno na pele. Vocês sabiam disso? Se você pegar uma pinça e apertar lá, tem uma bolsinha de veneno na ponta do ferrão. Se você apertar, você injeta mais veneno, vai doer mais. Então, por isso que você tem que pegar como se fosse a ponta de um cartão e ficar assim, ó, tirando, ó. Tá? Pensa que isso aqui é a ponta do cartão de crédito. Não use pinça para injetar mais veneno. Lave a área com água e sabão. Coloque bolsa de gelo. Novamente o gelo aí, ó. Aplique loção de calamina ou creme à base de hidrocortisona. Ou use uma pasta feita com água e bicarbonato de sódio. É claro que a gente evita de aplicar remédios assim, né? Porque você já leva direto para o médico e aí ele faz lá. Mas retirar o ferrão é legal, né? Para você não passar aquela dor ali porque ele continua injetando veneno. Legal? E aí, gente? Comenta aí depois se vocês gostam desse tipo de dica. E que interessante se todo mundo tivesse um manual como esse aqui do que fazer em momentos que acontece um evento desse, né? Então, eu quero que você, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente, porque aí dá engajamento. E tamo junto. Porque saúde e segurança é assim que se faz e eu faço. E além de tudo, eu fiz um vídeo também falando sobre aquele capuz que você veste. Então, você tem dois tipos de capuz. Eu vou deixar o card aqui em cima. Se você não viu, acesse aqui e assiste esse vídeo que eu falo do capuz contra abelha e marimboa para você fugir daquele cenário quando você é atacado por abelhas. Tá bom? Abraço forte! Abraço forte!